Olá, estamos começando uma entrevista no meu canal, o canal Marco Antônio Vila. O Caio Blinder já esteve conosco, todo mundo adorou e tal, e agora uma boa notícia, o retorno do Manhattan, agora eu estava assistindo pelo YouTube, o primeiro foi muito interessante, espero que continue, porque é um programa que, sem exagero, marcou época na TV brasileira, primeiro na TV fechada, depois na TV aberta, é super importante pela qualidade das discussões no campo do jornalismo e da cultura em geral, é super legal. Então, Caio, primeiro, queria agradecer a gentileza de você ter me atendido mais uma vez e já coloco uma primeira questão que foi tocada no programa, você assentou, e é uma coisa que eu tinha discutido um dia desses, falado no Jornal da Cultura. Uma das minhas preocupações, acho que todo mundo que acompanhou o século XX sabe da presença do antissemitismo, principalmente no momento dos anos 30 e na Segunda Guerra Mundial. E, em certo momento, deu a impressão que havia uma queda nesse, vamos dizer assim, desse antissemitismo do mundo. Mas parece que, infelizmente, era aparente, tendo em vista que os últimos acontecimentos, a partir de 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas invadiu o único Estado Democrático do Oriente Médio de Israel, esse antissemitismo reapareceu em vários países, inclusive no Brasil. Então, eu passo a questão para você. E aí, é o antissemitismo de volta, e muito obrigado por ter atendido o meu convite. Obrigado, Vila, professor, amigo, comparsa de rádio. Bem, a tua boa notícia durou 30 segundos quando você elogiou a volta do Manhattan Connection, agora só tem uma notícia, que é essa onda de antissemitismo. O que é muito interessante agora, que pega um pouco de surpresa, em países como os Estados Unidos, o que era muito acentuado, especialmente no governo Trump, era um antissemitismo muito mais de direita, que é o mais clássico do supremacista branco, da conspiração judaica, controla a mídia, o poder, os meios de comunicação. Agora, nós estamos vendo de forma assintosa esse tsunami, que é um antissemitismo vindo mais da esquerda, especialmente nas manifestações na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, que vem disfarçado, dizendo, não, não somos antissemitas, nós somos antisionistas. Dizeram uma coisa óbvia. A minha bisavó, em 1910, 1915, era comunista na Ucrânia. Era muito simpática ao Trotsky. O meu avô, o filho dela, era sionista. Em 1910, era uma discussão legítima, inclusive entre judeus, ser ou não ser sionista. Muitos judeus eram antisionistas. Eles eram comunistas. Ou simplesmente queriam se assimilar quando emigraram para os Estados Unidos, para o Brasil, dizendo, não, nós vamos ter uma vida nova aqui, nós vamos nos derreter nessa sociedade maior. Mas, hoje em dia, você não pode ser antisionista. Porque, se você é antisionista, você é antisionista por uma razão óbvia. Existe um Estado, de fato, de direito legítimo, que é o Estado de Israel, com 7 milhões de judeus. Se você é antisionista, você é contrário à concretização que já ocorreu do projeto sionista de volta dos judeus ao seu lar nacional. O movimento sionista é, basicamente, um movimento nacionalista como tantos outros. Como o movimento palestino, como a luta dos ucranianos hoje em dia, como a luta dos curdos, que são oprimidos na Síria, no Irã, no Iraque, na Turquia. É um movimento legítimo, libertação nacional. Se você quer discutir como dividir a terra, outro debate. Mas você negar o projeto sionista é antissemitismo, por uma razão óbvia. Para onde vão os judeus de lá? São 7 milhões de judeus dentro das fronteiras real. Tudo bem, quer discutir o futuro dos colonos da Síria Jordânia, tudo bem. Mas você se tornar Israel como a concretização do projeto sionista. Então, esse antisionismo é antissemitismo e vem com força total, por razões óbvias. Uma delas, a esquerda é muito atrasada em todas as partes e vem mesclado. Essa associação com os Estados Unidos. O antissemitismo também é outro preconceito muito exacerbado. Então, antissemitismo, antisionismo, antissemitismo, numa geleia geral. Mas o mais grave, para mim, é essa onda antissemita violenta. Podemos continuar a conversa depois? Eu não vou ser isentão, politicamente correto. Isso, sim, vem acompanhado também de islamofobia. Os dois preconceitos estão subindo juntos, que é normal numa situação como essa. Você colocou questões que são muito interessantes. O que chama a atenção, Caio, que no caso brasileiro, que não tem uma grande população judaica, de origem judaica no Brasil, diferente, por exemplo, da Argentina, ou aqui na América do Sul, onde tem uma presença muito maior, esse reaparecimento, por exemplo, no caso brasileiro, do antissemitismo, até aqui, próximo da Avenida Paulista, em passeatas de um partido, o Partido da Causa Operária, com bandeiras do Grupo Ramazzo. E o curioso é que o partido recebe fundo partidário, portanto, recursos estatais, de uma Constituição que é antirracista, a Constituição Cidadã de 88, contra a tortura, o terrorismo e etc. E desfilando e tal. E aí isso começou a se propagar, a partir da segunda semana, 7 de outubro, foi o momento da invasão do grupo terrorista Hamas de Israel, a partir já de uma semana, dez dias depois, começou a haver uma inversão, e aí começaram a falar dos supostos crimes de Israel, e aí associando, e aí volta aquela literatura do judeu internacional, do Henry Ford, de aquelas coisas todas, que eu já julgava algumas delas, sinceramente, Caio, já enterradas na lata de lixo da história, para usar uma expressão tão batida. Mas isso reapareceu muito forte. E nesse sentido, para você, isso foi uma surpresa, ou é algo que seria esperado quando tivesse um conflito novamente dessas proporções no Oriente Médio? Não chega a ser uma surpresa intensa, porque esse tipo de sentimento já se sentia de forma muito acentuada, especialmente em países europeus. Países como a França se tornaram terra ingrata para os judeus, e muitos de todos os franceses começaram a emigrar para Israel. Não a terra prometida, mas o porto seguro, para fugir de antissemitismo muito acentuado, especialmente junto à população muçulmana da França. A França tem as duas maiores populações de muçulmanos e de judeus na Europa. E a França é um lugar que teve episódios muito grandes de antissemitismo. Digamos assim, qualquer exemplo é elementar. Eu tenho o geriza total, a Orbán, o semi-ditador da Hungria. Eu não tenho raiva do povo húngaro. Eu tenho raiva do ditador. Depende do presidente americano. Eu odeio o Trump. Eu não tenho ódio do povo americano. Então, esse caso é muito mexicano. Primeiro, você tem ódio de Israel em função da política externa do governo de Israel. Tudo bem. Agora, isso já transborda para os judeus. Como se os judeus, no mundo inteiro, fossem responsáveis pelas ações do governo de Israel. Sim, eu sou um judeu sionista. Você pode me criticar. Mas, sabe, eu sou responsável pelos atos do governo de Israel. Então, o judeu acaba sendo novamente culpado. Você falou uma coisa interessante, que no Brasil tem uma pequena população judaica. Eu sempre... Olha, eu falo uma coisa direta. Eu tenho 66 anos. Eu sou de São Paulo. Fui criado no Bom Retiro. Depois eu mudei. Eu fui para a faculdade. Estive em ambientes não judeus, desde logo. Eu sempre senti um cheio de semitismo no Brasil. Por quê? E você é um historiador. Eu falo, existe uma herança que eu vou chamar ibérica. Inquisição. Os judeus mataram o cara. Isso tradicional, antissemitismo brasileiro. É popular, sabe? O judeu é o cara que matou o Cristo. O judeu é o pão duro. O judeu é o sovina. É o agiota, sabe? Mas aquela coisa de Brasil. O judeu, o turco, sabe? Os preconceitos normais do brasileiro, contra imigrantes, sempre teve. E essa coisa ibérica, católica, que é o antissemitismo mais tradicional. Esse que você falou do PCO é o antissemitismo militante. Que hoje no Brasil está muito mais acentuado que esse antissemitismo tradicional. Embora em situações como nós estamos vendo na Europa, supremacistas brancos agora estão marchando junto com o pessoal que evita palestina livre. Vou tirar uma boquinha. Por que não? Tem judeu na história? Vamos lá. Vamos se aliar com os pró-palestinos. Mas isso é uma coisa muito acentuada. Eu estou surpreso com a velocidade dos acontecimentos. Surpreso porque o que aconteceu em 7 de outubro foi uma surpresa. Nesse sentido, é uma surpresa. Foi repentino e numa escala muito grande. E, obviamente, a resposta de Israel também é em grande escala. Então, há um combustível ali. Está tudo explodindo. Então, a velocidade para se projetar esse antissemitismo é muito rápida em função da surpresa e da escala do que eu chamo de 7 de outubro. Mas é isso aí. Agora, a esquerda, há muito tempo, está tomando essas posturas, misturando antissemitismo com antisionismo, com esse embuste, né? Que não é tão acentuado na direita, que é mais assumida no antissemitismo, que é racista. Aqui vem disfarçado, como eu tenho reiterado aqui no nosso papo, disfarçado de antisionismo. E a situação é tão complicada, Caio, que se veja no caso brasileiro, né? No caso do brasileiro, no quadriênio presidencial anterior, falando da forma antiga de história, o quadriênio presidencial do presidente Jair Bolsonaro se proclamava e seus apoiadores extremistas, defensores de Israel, inclusive, circulavam nas manifestações golpistas inúmeras vezes à bandeira de Israel. Curioso que havia um paradoxo, né? Porque, afinal, Israel era a única democracia no Oriente Médio e foi construída, marcada muito pelo pensamento social-democrata, né? E as grandes figuras da fundação do Estado de Israel. Bem, então havia, inclusive, uma dissonância. Eu ficava assim, aquilo, mas eu falei, pô, mas não há relação entre uma coisa e outra. Claro que eles tentavam associar ao Netanyahu, ou a coisas contemporâneas de Israel, mas você tem todo um processo histórico. E aí criou-se uma situação no Brasil em que o extremismo bolsonarista, parte deles de raiz fascista e tal, associado à defesa de Israel. Olha a confusão, a geleia, como a coisa ficou complicada aqui, né? E muitos, tendo dificuldade, no fim, as pessoas que não acompanham muito, para e passo, o Oriente Médio, dos acontecimentos, falando assim, pô, quer dizer que se o Bolsonaro e os seus extremistas estão com o Israel, eu vou estar contra o Israel, pode ser quem for, no caso, os palestinos. Quer dizer, eu acho que é um quadro um pouco diferente, não sei, posso ter errado, você que vive há tantos anos nos Estados Unidos, do quadro norte-americano, quando você já tem um antissemitismo fortíssimo, histórico, nos Estados Unidos, né? E aqui, no nosso caso, isso não é tão latente, mas existia, sim, mas essa associação do bolsonarismo com a suposta defesa de Israel, que afinal é o oposto, nós temos um Estado democrático de direito, etc. Lembrando, claro, desculpa a minha longa introdução aqui, que o Netanyahu, até recentemente, estava atacando a Suprema Corte, colocando em risco o Estado democrático de Israel, manifestações massivas em Israel contra aquilo, quer dizer, já havia uma divisão política interna dentro de Israel. Eu acho que o Hamas até se aproveitou dessa divisão, até para ir, eu nunca imaginei que fosse com tanta facilidade, e as tragédias ali no dia 7 e no dia 8, especialmente. Então, eu não sei como é que você vê isso, porque no caso brasileiro, houve essa mistura, porque são coisas que não se misturam, bolsonarismo e a defesa de Israel, com as questões que você tão bem levantou, né? O som está bom? Está me ouvindo bem, né? Sim, sim, sim. Na verdade, no Brasil, não me confundem, eu tenho uma resposta mais ou menos um pouco agressiva para os bolsonaristas, que é fácil. Os bolsonaristas nunca apoiaram Israel ou os Estados Unidos, né? Eles apoiavam, no caso, era uma Israel imaginária, uma Israel messiânica, evangélica, né? Não era Israel real. A Israel real é abominável, porque Israel é um país como qualquer outro, um país plural. É um país que tem judeus multultordóxicos morando nas colônias, na Cisjordânia ou em Jerusalém, e Tel Aviv é a capital gay do... Uma capital gay. A parada gay de Tel Aviv é uma das maiores do mundo. Israel tem aborto, tem maconha. É um país... Uma parte de Israel, a costa do Mediterrâneo de Israel, é Califórnia. Sabe? Quem vai... Eu estou na Califórnia. Então, é um país... Israel tem vários países, como qualquer sociedade. Então, os bolsonaristas se apegaram a um ideal que descia o de Israel. E junto com essa afinidade evangélica com a Israel bíblica. Então, foi muito fácil. Como no caso americano. O amor deles, não é? Aos Estados Unidos era um amor... Um modelo americano do trumpismo. E juntando o que você comentou agora. A afinidade do Netanyahu com outros presidentes eleitos democraticamente, mas usando a democracia para sabotar a democracia, que é o Netanyahu e o Trump. Questionando as instituições, dizendo que a imprensa é fake, questionando o resultado eleitoral. O Netanyahu é tudo isso. Eu sou contra as elites. E um populista exemplar da democracia liberal. Como você falou, tivemos as maiores manifestações da história de Israel nos últimos meses. País rachado. Israel é um sério candidato à guerra civil se não tivesse tantos inimigos comuns, tantos inimigos externos. Isso é uma história. É um país complexo, como qualquer outro. Israel nação em 1947, com conflitos armados, não só contra os exércitos árabes, mas entre as milícias. As milícias de esquerda, que era o Haganah, do Ben Gurion, e as de direita, extrema-direita. Tem a milícia de extrema-direita, de Israel, tão furiosa com a ocupação britânica, que estava disposta a colaborar com os nazistas. Então, os bolsonaristas não entendem isso. Não entendem nenhum país. Eles são binários, eles são tapados. Não veem como é complexo uma situação. E o que tivemos no Brasil, da parte de esquerda, de setores, digamos, lulistas, no Brasil, falamos assim, ah, está vendo? Os judeus aqui são os reacionários, são bolsonaristas. Está vendo? Aquela história que eu não aguento mais ouvir. O Bolsonaro foi na hebraica do Rio fazer uma palestra, uma palestra racista, que os judeus aplaudiram. Evidente que os judeus aplaudiram, como o judeu estava na porta do hebraico-havaiano. Judeu é plural. Tem judeu de extrema-esquerda e do extrema-direita, como tem brasileiro de extrema-esquerda e de extrema-direita. Então, você sentiu uma desculpa para o antissemitismo aqui. Como assim? Vocês são bolsonaristas. Claro que tem judeu bolsonarista. Como tem judeu pessoal. É igual, você vai em Israel, tem partido fascista também. Claro que tem. Como tem partido comunista. Então, se você não consegue ver as nuances e as complexidades de uma sociedade, você cai nesse tipo de preconceito. Ah, o Bolsonaro era amigo de Israel. Não, o Bolsonaro era amigo do Netanyahu. O Bolsonaro não tem nada a ver com o país como um todo. Então, acaba sofrendo com isso. E é muito fácil, porque tem uma história de dois milênios, sabe? da dificuldade de o judeu pertencer na sociedade maior. É uma minoria que sempre foi perseguida. Seja depois que foram expulsos pelos romanos, dos cruzados, inquisição, né? Então, acaba sendo isso. Então, eu não tenho essa dificuldade, sabe? Então, eu estou numa situação hoje complicadíssima de antissemitismo. E, de fato, não tem como escapar disso, né? Quais são os grandes aliados populares de Israel em muitas partes do mundo? São um gírio de direita, sabe? Então, e eu que não sou um cara de direita, fico numa situação vazia ou o quê? É uma realidade. Então, os republicanos americanos são muito mais simpáticos em Israel por razões semelhantes à do Brasil, sabe? A população evangélica americana, né? Esse laço bíblico com Israel, enquanto a esquerda, o partido democrático, está rachado. Uma ala mais estável, enfrenta muito para Israel, e uma ala mais jovem está muito para a Palestina, sabe? Mesma coisa em vários países europeus. Uma última questão, Caio, que é a seguinte, eu sempre digo aqui que o único objetivo do Hamas não é criar o Estado Palestino, é destruir Israel. E o governo legítimo palestino que está lá na Cisjordânia, que não tem qualquer autoridade sobre a faixa de gás há mais de quase cerca de duas décadas. Nesse caso, ou sei aí já em termos analíticos, mas não quero que você evidentemente adivinhe o futuro, mas esses ataques do dia 7 de outubro inviabilizaram a possibilidade de dois Estados, manter evidentemente o Estado Israel e a criação do Estado Palestino. O que aconteceu em 7 de outubro inviabilizou um projeto que não faz sentido, que era de um Estado. Tanto essa direita virulenta em Israel como os setores mais radicais palestinos querem o Estado. Ou seja, a ideia é que vai ter um Estado só, englobando-se Jordânia, Israel, Gaza e tal. Os palestinos por uma questão demográfica. Vai chegar uma hora que eles vão ser maioria. Para os judeus é uma questão complicada. Se você tivesse um Estado só como eles queriam, é o seu apartado. Porque os judeus iam ser minoria. Se for um Estado democrático, eles perdem o poder. Então a única maneira de ter um Estado com hegemonia judaica é um apartado. Ou seja, você não pode dar os mesmos direitos civis aos palestinos como os judeus. Então, não dá. Não dá. Isso mostrou que é enviável. Você não vai ter um Estado único. A gente viu o horror que o Hamas aprontou. A única solução de convivência de todos os povos são dois Estados. É a única solução. E está muito distante. Se você pergunta se imbebilizou, a coisa não veio de nada. Hoje em dia, Israel, mesmo setores um pouco mais à esquerda, não tem mais esquerda, Israel. Desde os últimos 30 anos, quando foi falindo o projeto de paz dos acordos de Oslo, a população de Israel foi para a direita. Mas foi demais para a direita com o Netanyahu e seus aliados, que são fascistas. Então o país está voltando para o centro. E a preocupação de Israel hoje em dia é óbvia, é segurança. Você não quer ter um vizinho que de repente cruza a fronteira, vai no Kibu, mata, estupra, mutila todo mundo e sequestra bebês. Então, na cabeça dos israelenses, essa é a prioridade. Mas se sabe, pessoas estratégicas, segurança analítica, o caso americano, é um aliado de Israel, mas que supervisiona Israel. Sabe que isso vai ser um modo contínuo. eu espero que não dure 200 anos, mas uma hora vai ter que forçar, turbinar uma nova autoridade palestina na Cisjordânia, que agora não dá, estava calhada, corrupta, incompetente, sem legitimidade, mas vai precisar. Porque senão você vai ter, Israel vira uma Síria, o Iraque, com milícias, sempre em guerra. Hamas, você não tem que conversar com o Hamas. Hamas, eles não querem estar o palestino, eles fazem parte do movimento jihadista, é um Estado Islâmico, não é isso aí, é a Al-Qaeda. Eles querem matar os infiéis. e, sabe, quando você cruza a fronteira, como eles cruzaram, e mata todo mundo que está na sua frente, porque é judeu, e de quebra, azar do tailandês que estava trabalhando no kibbutz, trabalhadora, morreu, sabe, azar do beduíno que estava lá também, mas a ideia é matar judeu, eles querem, é um projeto de genocida, então você chega numa situação do PCO, eu não entendo, para acabar a minha arenga aqui, sabe, tudo bem, aquele sujeito que eu não gosto, aquele tal do monarque, teve uma polêmica no Brasil, falou, eu sou a favor de um partido, por que não tem um partido nazista? Aí teve o rebure, não pode continuar, eu não vejo diferença entre um partido nazista e o Hamas, sabe, são dois projetos de genocidas, então por que que um partido com o PCO pode ir na rua com a bandeira do Hamas? Então, o cara que é nazista tem tudo direito, com a suástica na rua, eu não vejo nenhuma diferença entre o Hamas e a sua astica, a diferença entre os dois é que o modelo industrial nazista era eficiente, conseguiu chegar, implantar grande parte, dois terços dos judeus europeus morreram, se o Hamas pudesse matava todo mundo, não consegue, mas é um projeto de genocida, então é muito complicado, eu não estou otimista a curto prazo sobre esse projeto dos Estados, mas uma hora vai ter que ter uma virada, sabe, para acabar aquele paradigma clássico que todo mundo fala que agora é mais complicado, exatamente 50 anos ter a guerra de Al-Qipur, né, e Gira invadir Israel, Israel foi uma calamidade, a Gouda Meire renunciou pelas falhas de inteligência, como agora no caso do governo Netanyahu, e cinco anos depois, né, com a mediação do quase centenário Jimmy Carter, Sadat foi para Jerusalém, discursou no parlamento, sabe, teve um acordo de paz entre Israel e o Egito, sabe, eu não estou dizendo que vai ter um acordo de paz com o Hamas, não dá, não dá para comparar o Egito que invadiu Israel com o Hamas que é genocida, mas uma hora vão ter que conversar, guerras às vezes, conflitos acabam de uma maneira como você conhece a história, não porque você concorda com o inimigo, mas por exaustão, achei um momento que não dá mais para militar, chegou uma hora na Europa que pararam de guerrear entre eles, sabe, França, Alemanha, você cruza a fronteira ali, França e Alemanha, não tem diferença, não tem uma linha Maginot, não tem mais nada, não tem guerra em França, não consegue uma guerra em França e Alemanha, então, sabe, uma hora espero que isso aconteça, espero que não demore 100 anos, 250 anos, mas não vai ser tão cedo assim. Cai, olha, foi muito legal a conversa, você colocou questões fundamentais aí para quem acompanha o nosso canal, questões históricas e acho que colocou o dedo em várias feridas, vamos ver como é que o governo brasileiro também vai se posicionar em todos, é um conflito que a tendência, infelizmente, não é acabar amanhã, depois da manhã, é algo que tende a se estender, afinal, estou falando de um grupo terrorista e não de um Estado, eu sempre falo, é mais fácil chegar a um acordo Rússia-Ucrânia do que um acordo com um grupo terrorista que não quer acordo com o que você bem destacou, que é a eliminação do outro, a total eliminação, então, é impossível ter qualquer possibilidade de paz nesse sentido, era um assunto mais dos palestinos, encontrar a paz entre eles, mas não existe uma solução militar, só para acabar, desculpa te cortar, não há uma solução, lembrando uma coisa, dois exemplos elementares, em 82, Israel invadiu o Líbano, foi a primeira guerra por escolha de Israel, Israel era invadido, o resultado da invasão do Líbano foi a criação do Reis Polar, deu no que deu, pegar um exemplo mais recente, há 20 anos, há 22 anos, os americanos invadiram o Afeganistão, derrubaram o Talibã, cadê o Talibã? Está no poder, esse negócio de, sabe, solução militar, não dá, o Talibã está no poder outra vez, depois de tudo que aconteceu, o Talibã está no poder, não é fácil você derrubar o Hamas, você pode eliminar a liderança, você pode matar, sabe, e aí, é uma ideia, é uma ideia, como você mata uma ideia, uma ideia errada, mas é uma ideia, uma ideologia, Israel vai ter que também descobrir, com quem conversar, sabe, você precisa criar alternativas palestinas legítimas, que enxuguem, que diminuam, né, o apelo do grupo como o Hamas, ele tem que ser neutralizado por uma outra ideia, que seja mais forte do que o projeto genocida deles. É complicado, complicado. Não, você colocou, eu estou pensando aqui, você colocou o que mostra, sempre por isso que eu falei, que é bom o retorno do Manhattan Connection, por causa disso, são, quer dizer, a gente está em outro patamar, tal, diria o Wanderlei Luxemburgo, né, olha, olha o pulo, né, analítico, profissional, viajando, viajando na história. Nós estamos numa outra, colocando, porque quando você falou do livro, na hora, claro, eu lembro, chegou até Beirute, né, o cerco de Beirute, tudo aquilo, e, não, você colocou questões que são fundamentais, o desafio, mais do que os palestinos, eu acho que são os governos ali do Golfo Pérsico, né, que vão ter de tomar, vão ter de entrar em campo, vai, afinal, nossas metáforas, quase sempre, ninguém pode lavar a mão, sabe, Israel não pode lavar a mão, sauditas não podem lavar a mão, sabe, esse dinheirão, catar dando dinheiro para o Hamas, e o Hamas, em vez de construir, uma sociedade, construir a foguete, sabe, então não dá, né, para jogar, aí, se dá, sabe, foguetes, sabe, Tessa Junina, agora, para jogar um foguete, sabe, meio, não, é, não, você tem razão, é, essa necessidade de paz envolve todos os estados ali da região, a questão do Egito, como isso interfere na economia egípcia, por exemplo, do turismo, né, quer dizer, na hora que você não tem um clima de guerra, e o Egito, por exemplo, é um país que depende muito do turismo, é, eu digo, a gente sempre, todo mundo fala assim, gostaria de visitar o Egito, aí a pessoa fala, é, mas toda hora tem guerra, assim, na conversa, no bate-papo normal, entre pessoas, então, são os básicos, é o conjunto da região que tem de sentar e encontrar uma saída plausível, dentro do que é possível, tendo em vista que são todos os estados, ou ditatoriais laicos, ou ditatoriais religiosos, nenhum é democrático, né, exceto a Israel, que é a única democracia, é um desafio, que, vamos ver como é que o mundo resolve isso, mas, Caio, olha, muito obrigado, você colocou questões importantes, assiste a pensar, porque eu acho que esse é o grande exercício, porque na hora que você começa a pensar, refletir, ver as questões históricas, a complexidade, você sai do senso comum, daquela visão tão primária das coisas, e vê quão complexa é essa questão, então, eu queria agradecer muito você ter atendido o meu convite, passo a bola para você, para a gente fechar a nossa conversa, não, eu que agradeço, sabe, eu concordo plenamente que eu sou parcial nessa história, mas eu consigo ter o meu, paradoxalmente, meu viés analítico também, sabe, eu sou, eu sou assumido, publicamente, como um judeu sionista, e sou totalmente para palestino também, óbvio que eu sou para palestino, eu quero um estado de palestinos, porque é a única solução, para a miséria palestina, e para ter paz também, sabe, é um win-win, sabe, para todo mundo, do jeito que está, é um luz-luz, todo mundo está perdendo, sabe, todo mundo está perdendo, sabe, então, você tem que lutar por um, sabe, e você tem que neutralizar setores, Israel, acho muito importante, setores supremacistas, sabe, setores que querem, então, são, tem vigilantes, na Cisjordânia, matando palestino, agora é um perigo esse tipo de gente, sabe, tem que neutralizar esse tipo também, não tem, sabe, não vamos dar pílulas sobre isso, sabe, eu não sou bolsonarista, sabe, é uma sociedade muito imperfeita, sabe, então, e sem contar o resto, né, só para ir em 10 segundos, isso é um pedaço, Gaza, né, você tem os conflitos na Cisjordânia, o risco de guerra, o Hezbollah, e o Irã nem espreita, né, então, sabe, eu não vou dizer que vocês são felizes no Brasil e não sabiam, mas o mundo lá fora é complicado para burro e perigoso, Valeu, Caio, um grande abraço, então, aí, até a próxima, valeu, tchau, tchau, valeu,